Na casa do reencontro, Key Alves revela intimidades com Gustavo após eliminação. O fazendeiro afirma para a jogadora de vôo que já não gostava da situação dentro da casa. Na casa do reencontro, Key conversa com Marília sobre a sua relação com Gustavo, fora da casa mais vigiada do Brasil. Key conta para Marília sobre uma intimidade sua que o fazendeiro afirma não gostar mas desde a eliminação na casa. No começo, você lembra? Você estava com a gente desde o começo. Ele não migava que eu arrotava e peidava. Agora ele está migando, afirma a ela. Por que é feio? Diz Gustavo. Key então questiona o fazendeiro por que antes você não migava. Migava? Já não gostava. Sempre falei, diz ele. Você nunca me falou. Destaca Key. Agora pronto. Você, a madrinha, para resolver peido e arroto, brinca Marília. E aí, pessoal? O que vocês acham dessa intimidade do casal? Gustavo está certo? Deixem aí nos comentários. Se quiser acompanhar tudo o que rouba, com quem gostava, já se inscreva aqui no canal e já deixa seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. E aí